Salve, galera! Bem-vindos ao canal. Estamos aqui com a continuação de Clothing Store Simulator. Sim, na nossa lojinha, nossa super lojinha, olha lá. É, galera. E vamos continuar daqui. Da onde estávamos no jogo passado, eu joguei um pouquinho mais, a gente já alcançou o nível 7. E por que o nível 7, Jazara? Por que com o nível 7, cara? Deixa eu só ver se a gente fez todos os patamentos. Com o nível 7, a gente libera, finalmente, os designs especiais. Eu quero dar uma olhada no que é isso. Eu acredito que a gente vai poder fazer a nossa marquinha, mas já vamos ver isso aí. E após o nível 7, a gente já consegue liberar aqui essa outra marca que vai ter mais roupas femininas. A gente tem espaço aqui para mais duas roupas. E daí, depois, a gente tem que começar a colocar uns outros tipos aqui de atrativos, né? Colocar um pouco mais de roupas ali, talvez, penduradas, algum tipo de armário. Tem um armário tipo esse aqui, que vai em pézinho, que vai deixar um pouco mais bonito do que deixar, assim, essas roupas nesse estilo, né? Vou pôr um pouquinho desse stock que a gente tem aqui no chão. Para já deixar tudo aqui e a gente logo ver já como que vai ser essa outra marca aí, né? Essa design especial. Tomara que seja a possibilidade de a gente pôr aqui uma imagem nossa. E daí a gente vai ter aqui as roupas da Jazara. Então, bora aqui pôr em exposição essas roupas. Eu estou colocando, vocês viram que tem coisa no chão? Mas, basicamente, estou deixando o nosso stock aqui, ó. Essas roupinhas aqui. Que daí, assim, não fica aquele monte de coisa amontoada no chão, parecendo, sei lá, pessoa que não arrumou a casa. Esse stock aqui de calça. Eu preciso comprar... Acho que essa aqui é a masculina, né? Isso. Eu preciso comprar as roupas ali masculinas, né? A blusa. Ó, vamos pôr esse restinho que tem aqui, ó. Esse aqui tem mais porque eu comprei mais mesmo. Então, não faz muita diferença não ter o stock aqui no chão, né? Já que tá duplicado ali. No vídeo passado eu estava de luva devido ao frio e hoje eu estou anasalada devido ao frio. Sim. Acho que eu estou no início de gripe aí. Mas, vamos que vamos. Esse aqui eu já coloquei lá. Acho que esse aqui já está cheio. Aham. Beleza. Tá, vamos vir aqui. Vamos pegar essa aqui que eu preciso. O que mais que eu preciso? Top acho que eu tenho. Calça feminina acho que não tem mais. Tem. Por que que eu não coloquei ali? Ah, tá. No máximo. Nossa, eu jurado que estava faltando. Essa aqui eu acho que eu vou pegar dois já. Nós estamos ali com 5.200. Isso que a gente estava com bastante stock, né, cara? Agora 4.800. Vamos estar com tudo já preenchido praticamente. Ah, é aqui a calça feminina. Eu sou burra. Tem que eu ver que estava baixo a quantidade. Aqui, pronto. Olha, fiquei com pouco. Não vou comprar mais para deixar aqui no chão porque, pô, já tem coisa... Um dedé ali, né? Não tem necessidade não de ficar cheio de coisa no chão. Conforme for faltando durante o dia ali... Ó, a gente já tem um pouco de estoque da blusa masculina. Conforme for passando o dia, se a gente tiver, a gente vai comprar mais. Mas vamos ver aqui. Como temos bastante dinheiro, a gente pode sim já pegar aquela nova marca. Quero só ver os empregados. É no nível 15. É só no nível 15. Daí os outros ainda não tem opção, ó. Eu tenho que abrir a parte do armazenamento. Vamos ver se descobrindo a gente que faz isso. Filho da loja. Aqui. Armazém. A gente já pode comprar ele 750 reais. E a placa também dá para a gente mudar. Vamos ver aqui. Olha que loucura. Que legal. Eu não vou salvar não. Não vou pagar 100, não sei não. Depois mais para frente a gente vê. A gente pode pegar o armazém sim, ó. 750. Vamos ver, vamos ver. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Na mobília. Não tem uma mobília específica para o armazém, eu acho, né? Ela tem até umas mesinhas, umas paradas para você colocar. Para a galera se sentir à vontade, né? Querer ficar na loja e tudo mais. Isso aqui é um stand? Acho que isso aqui se põe um boneco em cima, né? Eu tenho um... Eu posso pegar mais um caixa. Mas como eu não vou contratar o caixa, não tem sentido. Então, aqui eu tenho as caixas do estoque. E tem as prateleiras do estoque, cara. Então, ainda tem que comprar as caixas, véi. Vixi. Umas florzinhas, uns puffezinhos. Isso aí a gente vai arrumar com o tempo. Vamos pegar o design especial. Vamos ver aqui. Desbloquear. Design especial. Editar design. Ah, meus amigos. Eu posso importar, certo? Eu posso escrever. Vamos ver isso aqui. Tá, eu vou mandar uma importar aqui. Vamos ver o que eu encontro aqui. Eu até importei a minha imagem. Eu posso escolher o tamanho dela. Ai, mano. Isso é muito bom. Eu posso rotacionar. Coloquei. Beleza. Vamos escrever aqui. Nossa, mano. Ele fica torto, véi. Não faz isso comigo, não. Eu tinha que ter como rotacionar o ângulo da... O que é isso aqui? Meu Deus. Ah, a cor da camiseta, será? Não faço a menor ideia. Nível 12. Eu libero algumas coisas. Ó, camiseta. Posso fazer manga comprida. Ou posso fazer bonés também. Vamos deixar a camiseta. Ele não tá mudando aqui. Mas aqui no lado direito tá dando essa opção. Ah, isso que eu queria. Mas eu sou burra. Calma aí. Tá, vamos... Vamos cancelar isso aqui. E vamos fazer outra. Boa. É isso, ó. Tem que ser assim. Vamos escrever aqui. Vamos pôr no roxinho. Calma, dá pra deixar menor? Se fica já azara, véi. Opa, vai ficar pequeno aqui. Não, não quer deixar torto, não, mano. Deixa menor. Tem uma dolação muito estranha aqui. Ah, cara, muito bom, mano. Vamos comprar. Boa. Cara, será que é só uma que eu consigo fazer? Vamos adicionar aqui no carrinho. Cara, qual que é o valor, véi? Eu não consigo... É 200. 10 camisetas masculinas, tá? Eu só posso fazer uma? Eu consigo editar? Eu consigo editar ele. Ah, tá. Então... Ok. Ok. Vamos comprar isso aí. Vamos ver quanto que vai ficar. Ai, cara. Não creio, véi. Camisetas se gajar, né? Olha isso, mano. Vou pôr aqui no ciso. Muito demais. Vamos pôr um preço. Esse eu tenho que cuidar, porque realmente não tem nenhum preço. Não é aqui. É aqui. Esse aqui, cara. Bom, ele tá como 47. Eu vou deixar 48. Vamos ver como que vai ser a saída dele, né? Meu custo dele é vintão. É um design especial custando 48 reais. Você só consegue aqui na lojinha da Jazara. Passa aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha pra ajudar o canal. E compra a camisetinha. Vamos abrir pra ver. Nossa. Opa, tava aberto. Não, cara. Eu sou louca. Eu não encerrei o dia ainda. Isso foi de vez estranho. Eu achei que eu tinha encerrado o dia. Mas, ok. Vamos começar aqui. Bom, tá tudo certo agora, né? Porque no fim eu já tinha preparado tudo pra começar o dia. Eu jurava que eu não tinha começado ainda. Cara, aquele roxo não tem, né, véi? Deixa eu já comprar. Se eu lá no carrinho. Cara, será que alguém vai comprar o design de a Zalinha, véi? Ai, meu Deus. Só que o resto ninguém compra. Ah, eu não deixei caro. Deixei um valor ok. Vamos comprar esse aqui. E eu vou pagar as paradas aqui. Beleza. Nós estamos no nível sete, quase quatro mil reais. Opa, moça. Ô, moça. Compre o design de a Zalinha ali. É novo. Vai ser único. Você vai ser a única a ter o design de a Zalinha. Pense nisso. Ah, mano, vai ser muito engraçado se alguém pegar. É uma camiseta masculina. Eu não fiz a feminina, né? Então vamos ter que ver como que vai ser a saída. Depois eu transformo ela em modelo feminino. E daí depois eu... Ixi, não tem espaço. Daí depois eu faço outras, né? O que sai mais na realidade da nossa loja é as roupas femininas, né? São as roupas femininas, no caso. Ela pegou um de a Zalinha. Tomara que ela goste, cara. Essa é a primeira venda nessas camisetas de a Zalinha. Vamos ver. Ela comprou, mano. A primeira camiseta de a Zalinha. Eu saí do, 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 do. Muito bom, velho. Agora... Essa aqui também comprou. Meu, o pessoal gostou, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vai ser a terceira venda de camisetas de a Zalinha? Não. Como ela comprou... A galera tá comprando pro marido. Pro namorado. É que é uma camiseta masculina com design único ali, ó. Mas, ó. Daí sim, hein? Olha esse estoque medonho no chão. A moça vai comprar. Moço também. Moço, espero que tenha gostado das camisetas de a Zalinha. Não, comprou uma blusa feminina pra esposa. Ela comprou a camiseta de a Zalinha. Ah, mano. Eu sabia que ia dar bom. Eu sabia que era um design único e bonito e... E que o pessoal ia gostar. Eu tinha certeza. É uma qualidade figurística muito boa. Ela usa camiseta de... De unicórnio. Por que ela não compra as camisetas de a Zalinha? Cara, eu queria pegar um ângulo muito da hora aqui. Que pegasse as camisetas de a Zalinha. Ô, moça. Você entrou bem na frente das camisetas de a Zalinha. Muito obrigada, avó de sempre. Muito obrigada, avó de sempre. Ô, se... Tá faltando roupa aqui? As casacos masculinas. Tô aqui empolgada com as minhas camisetas. Tô esquecendo de abastecer as paradas. Detalhe que as camisetas de a Zalinha não tem estoque, né, cara? Se faltar, nós se lasca. Opa. Ih, cara. Tem que ver porque tem como liberar outros designs. O único ruim é ter... Pra homem e não poder... Tipo, tinha que ter a versão masculina e feminina já liberada, né? Não tem sentido eu ter que pagar outro aqui. Outro design especial. Deveria ter masculina e feminina. O próximo é só no nível 11. Então, tipo, se eu quiser pegar e fazer a mesma camiseta versão feminina, eu vou ter que... Eu vou ter que pegar e... Esperar até o nível 11, tá ligado? Meio ruim isso. Mas aqui. É. Eu tenho que ficar de olho no que tá faltando ali. Calma, gente. As femininas, tá? Vixe. Realmente não tem no estoque aquela ali. Essa aqui. Vou comprar essa aqui também. Acho que eu vou pegar um pouco de cada já, né? Ponto aí. Meu Deus do céu. Desculpa aí. Boa, 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 boa. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado por comprar os... Os estoques das camisetas de Azarinha. Onde a sua escolha é a melhor que a gente tinha. Eu sabia que tinha aquele vestido... Ali em laranjinha. Por isso que eu não peguei. E eu acertei. Porque na minha cabeça eu sabia que eu tinha estoque dele. Aqui. Ô, meu filho. Larga aí que eu cliquei. Pô, já acabou o dia, cara. Um dia muito rápido aqui nesse game. Aqui, uns luzinhos. Ok. Vamos ver como ficou a nossa quantidade de roupas do Azarinha ali. Será que eu troco por feminino só pra ver se vai vender mais? Fiz a dúvida. Cara, parece que as calças não estão vendendo as masculinas. Esse aqui que tava acabando. Aqui. Ah, mas tinha pendurado bastante. Mas não tinha estoque, né? Então... Calça feminina. Aqui. Aqui. E aqui. Ok. Ó. Até que saiu ok, né, cara? Ahn... Eu comprei... Quantos que eu comprei? Comprei um só, né? Então saíram... Sei lá, umas quatro. Cinco, quatro, cinco. Quase nível oito. Vamos terminar o dia. Esse aqui, eu acho que eles colocam padrão. Pelo que eu notei, porque não tem sentido nenhum. Não tem um embasamento nenhum. E cinco mil no dia. Fechamos cinco mil no dia. Começamos mais um dia com quase cinco mil ali. A galera já tá comprando. Vamos pôr alguns... Bonecos aqui pra refeitar. Vamos ver. É meio carinho, né? Olha, tem tipo umas araras diferentes. Aqui tem uns banquinhos... Opa. Valeu, valeu pra comprar o design. Mais jazarinha. Tem também... Cadê? Uns puffzinhos, umas plantinhas. Esse puff aqui é mais legal. Vou pegar esse aqui também pra pendurar. Como eu falei pra vocês. Gastar um dinheirinho ali. Mas ok, né, cara? A gente precisa... Opa, moça. Desculpa aí. A gente precisa... Vou desgraçar. Vou ter umas coisas ali pra poder começar a enfeitar a loja, né? Valeu, moça. Bastante gente comprando aí as roupas da jazarinha. O que pra mim é muito bom. Galera, literalmente prefere pegar daqui do que pegar o que tá pendurado. É a mesma roupa, mas ok. Então sim, galera. Pra você querer saber, agora nós temos a resposta. Assim, você pode fazer o seu próprio visual ali. As suas próprias roupas, né? Aqui no game. São quantos visuais ali que você tem direito? Design especiais? Tem bastante. A questão é que vai complicando os níveis ali pra você liberar. Como eu falei, uma dica pros desenvolvedores seria eles fazerem isso. Cara, de tu comprar o design e já ter o direito à masculina e feminina. Porque, né? Pô, agora vai esperar até o nível 11 pra poder fazer a mesma versão feminina da roupa. Tá certo que nem toda roupa masculina também tem a versão feminina. Mas quando você tá lidando ali com streamers, com, né? Criador de conteúdo. Normalmente a pessoa faz uma roupa dela que sirva pros dois, né? Que tem um padrão pra poder usar tanto masculino como feminino. Só que daí, óbvio. É, versão baby look, etc, né? Eita, que tá acabando as roupas de azarinha. Deixa eu pegar e abastecer. Valeu. O pequeno estoque que a gente tem aqui são das roupas de azarinha, né? Porque, obviamente, a gente tem que vender o nosso, nossa marca. Valeu, moça. Acabou o dia, quase 8 mil. Mano, o que que é esse monte de caixa aqui mesmo? Ah, são os trecos que eu comprei, né? Calma aí. Eu não pude pôr agora porque a galera... Vamos pôr pra caramba. Valeu, moça. Acabou o dia, né? Vamos pegar aqui. Vamos abrir a caixa. Vamos pôr ela aqui. Cara, acho que eu vou meter essas florzinhas, né? Isso aqui é um padrãozinho chumbreguinha. Só pra, né? Começar a ter aí um design. Aqui. Acho que é aqui, né? Ó, essa estante é um pouco mais bonitinha. Agora nós temos o rapaz. Vai ficar aqui. E nós vamos ter agora a florzinha, que vai ficar aqui. É super enfeitada a parada. Só que não. Os puffzinhos aqui, meio assim, né? Largados e pá. Cara, eu realto sem roupa de estoque, né? Tá saindo muito daquela parada ali. Vamos pôr esses aqui. Aqui. Ai, mano. O que é que eu coloco a parada vendendo cica, tá ligado? Essa rotina de abastecimento é até você ter um... Eu tô pondo aqui, cara. Até você ter... Alguém pra atender ali, né? Algum funcionário e tal. É meio repetitivo. Mas é assim mesmo, cara. Jogo de simulador. Oxi. 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 Tinha uma dessa aqui lá no meio da roupa masculina. Loucura. Vamos abastecer o que a gente já tem aqui. E aí a gente tem que comprar mais coisa. Vamos abrir. É. Vamos fechar, na real, né? Vamos encerrar. Encerrando o dia com 7.600. Eu já vou chegar, já vou abrir, já vou... Abastecer o que eu tenho aqui. E ver o que mais que eu preciso comprar. Agora eu já tô fazendo com isso aberto. Porque como tem muito do mesmo. Né? A gente ainda não liberou. Acho que agora no nível 8 ele já libera. Se não me engano. O outro modelo de roupas lá, né? Daí eu tenho que ver se eu já... Se eu já pego. Deixa eu pegar aqui. Você, eu preciso de duas. Você, eu preciso de uma. Vamos pedir. Como aqui o frete a gente vai pagar independente do que for? Né? Tipo, não é que nem os outros simuladores que você tem o frete. Tipo, tu faz um pedido, tu paga o frete. Não. Aqui tu vai pagar o frete. Igual, sabe? Cada peça que você pedir, você paga um frete. Também dá pra você comprar sacolinhas ali. O que eu acho que também dá pra você pôr a tua marca nas sacolas. Também é da hora. Nossa, que tanto tu se vira aí pra escolher. O ruim é que eu perco uma camiseta, né? Cês viram ali, né? Ainda não enfeitei nossos bonequinhos. Mas vamos enfeitar. Cadê a moça? Anta aqui. A moça põe aí. Será que não, né? Eu vou pôr a minha roupa nela ali. Ó, gente. Obrigada. Opa, é só. E essa ali comprou dois, hein? Falei que é só colocar exposto ali que o cara compra dois. Tirar. Ai, vamos tirar. Vamos pôr no design de arzalinha. Fica aí, meu filho. Ah, para. Ah, ela é masculina. Puta merda. E se desse detalhe? Opa, gente. Desculpa a demora aí. Obrigada por comprar. Sejam sempre bem-vindos. Volte sempre. Valeu, moço. Obrigada. Adoro que vocês passam essas coisas no cartão. A galera não passa no cartão, né? Mas aqui não tem uma outra opção. Só tem esse pagamento ali direto. O que é muito bom, porque, cara, é muito chato você ficar dando troco. É a oficia. Pronto, moço. Veste aí. Então, não. Moço, eu vou pôr essa aqui mesmo, porque essa aqui é bonita. Meio estranho todo mundo sem calça. Meio estranho. Mas é porque temos para hoje. Valeu, moço. Caraca. Ele tá vestindo minha camiseta, velho. Calma, calma, calma. Mano, é muito bom. Perfeito, velho. Caraca. Puta, a mulher não veste a calça. Pronto. Vai ficar pelada. Quer ver que tem que pôr a calça primeiro? Valeu, moço. Eu gostei dessa blusa. Tá brincando comigo. Ah, essa calça é masculina, mano. Pô, não tem mais a calça feminina? Tá faltando top. Calça masculina. Vou atender a moça ali. Olha, moça. A galera toda comprando nossa roupa aí. Olha isso, mano. Muito bom. Valeu, moço. Ah, cara. Isso é demais. Também quero pôr pra vender a roupa dos meus amigos. Assim que libera mais níveis, eu vou pôr lá a galera que eu conheço também pra... Pra vender, velho. Tá. Vou abastecer os tops. E não tem tanto assim, né, cara? Ixi, nós estamos ficando sem estoque. Valeu, moço. Valeu. 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 Tô quase dando a hora já de acabar o dia. Então eu não preciso me preocupar muito. Isso é bom e ruim, né? O fato de passar super rápido. Parece que não tá saindo tanto. Ah, para, jogo, porra. Tu clica na parada, ele coloca no outro lado. Nada a ver. Valeu, moço. Pô, agora eu tiro todas as roupas do lugar. Esse aqui eu posso pôr lá. Por aqui. Os caras jogam no chão as paradas, mas não tão nem aí. Será que alguém senta nesses puffs? Desde a minha dúvida. Vou abastecer o que tem aqui. Achei que já ia clicar errado de novo. Nossa, tá saindo muita roupa. Esse aqui ficou. Esse aqui fica ali junto. Esse aqui é o nosso design especial. Ah, mano. Adorei. Tá, ficou coisa aqui. Falsas femininas. Aqui, aqui, ó. Vamos pôr aqui. Eu tenho que comprar mais coisas ali. Nosso dia, vamos ver como que fechou. 10.412, meus amigos. E é isso. E é isso. Começa mais um dia na nossa lojinha. E, galera, espero que vocês tenham gostado. Não quero deixar um vídeo muito longo. Mas eu vou tentar chegar ali em off no nível 11, por aí, pra gente poder fazer mais designs. E é daí a gente explorar o que a gente pode colocar de interessante ali. Fora, obviamente, as imagens que a gente quer. Mas eu achei muito bacana. A gente pode depois também começar a arrumar essa loja, né? Não deixar desse jeito, assim, padrãozinho. Essas coisas penduradas aí, porque tá feião. Começar a deixar mais com carinha de loja. Substituir por algumas estantezinhas, tipo aquela ali, ó. Que deixa com uma cara mais profissional. E assim a gente vai indo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí pra ajudar aqui no canal. Se inscreve se você não for inscrito. Trago simuladores, Minecraft, jogos de sobrevivência. E é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.